Salve, salve meu inscrito querido, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Sexta-feira 3, esse jogo muito louco aqui da Steam, galera Só lembrando aquele inscrito fodelaço, já vem com o like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, continua a nossa página no Facebook Se inscreve no canal e a gente é a vítima aqui, velho A gente é a vítima, vamos fechar a porta Lembrando, se vocês quiserem me adicionar na Steam pra gente jogar junto Quem tiver esse jogo e quiser jogar junto comigo na Steam É só me adicionar titipancadão1, tudo junto, sem acento, titipancadão1 Adiciona lá que a gente faz uma jogatina legal, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aí também E vou deixar também aí o meu da Origin Quem quiser jogar um BF4 comigo aí, na Origin lá é só chamar, beleza? Beleza? Já achei o rádio aqui Esse rádio aqui serve pra gente se comunicar com os outros players que estão jogando Achei um pedaço de cana, melhor do que nada, velho O cara vinha, eu dou uma canada nele Ó, isso é mau sinal, velho Isso é sinal que ele tá por aqui Calma Porra, tem uma porta aqui no fundo, agora que eu lembrei, velho Trava essa porta, mano Olha, velho Olha eu vacilando, eu de vacilação Outro pedaço de cana, velho Não quero cana, eu já tenho cana Os outros players tá tudo lá Eu que caí aqui no cu do Judas, velho Lá no final Aí eu tô sem o mapa Tem que achar o mapa pra poder me localizar aqui Calma, vamos devagar Não pode fazer muito barulho aqui não Senão já viu, né? Senão ele acaba nos achando Opa, eu não vi esse armário, é isso? Ah, não vi, ele tá aberto Vou tentar achar os outros players, mano Tentar ficar um pouco mais próximo deles Acho que seria legal Não sei que eu morra aqui, né? Não sei que ele já esteja aqui pra cá E tal, aí já me ferre de uma vez Apesar de madeira, pra que eu quero madeira, Joe? Aqui eu posso me esconder, ó É que eu fiz um pouco de barulho Eu vou ficar um pouquinho aqui Só pra, né? Ó, ele tá aqui por perto, galera Ele tá aqui por perto, ó, o som Vamos entrar nessa calma E o medo de sair daqui Ele tá logo aqui do lado Dane-se Vou sair Eu vou nesse sentido aqui Nesse sentido aqui Que é onde tá bastante players Mas primeiro eu vou nessa casa, velho Primeiro eu vou nessa casa aqui, mano Vou fechar o fundo também Peraí Beleza Vou fechar logo o fundo Depois eu dou uma luteada na casa, velho Boa, fechei Pelo menos a gente atrasa ele um pouquinho Esse aqui não tem nada E aqui? Boa, uma gaveta Display, isso é bom pra me recuperar meu sangue Isso é muito bom Rádio eu já tenho Rádio eu já tenho, não me interessa Bateria Calma Calma, ele tá aqui por perto, velho Boa, boa, boa Canivete Vou tirar esse cano Vou pegar essa chave inglesa Ó, ingresa É um inútil mesmo, viu Porra, mano Ó, tem um player chegando aqui perto Um player Vou pegar a bateria, velho Vou pegar a bateria Mano, eu lembro que tinha um carro aqui por perto Só não lembro qual que era o local correto, velho Opa, ferrou Ó, ele tá aqui, ó Ele tá ali Deixa eu só abrir Ele tá ali Ó ele ali, ó Ele tá ali, ó Ele tá Quebrou o transformador Vou aproveitar que ele tá ali, mano Vou vazar Vaza, titi, vaza Vou vazar pro outro lado Ele tá ali, fi Eu vou pra cá Não sou bobo Deixa ele Mano, eu sei que o carro tava Mano, eu não lembro onde tava o carro, velho Ó, ele já veio aqui Beleza Deixa ele descansar um pouco Agora corre Ainda não, mano Aí, recuperou um pouco Calma Tô arriscando muito, hein, mano Tem aquela casa ali Mano, precisa achar um mapa ou carro Pra mim saber onde tá a localização das coisas, velho Corre Vai, mano Entra aí Entra aí Trave essa porta Boa Agora a outra porta Lá do outro lado, mano Vai, viado Ai, deu ruim Já era Vai, corno Corre, viado Vai, mano Velho, deu ruim Deu ruim O Jason vai me matar Eu vou levar o Jason Velho Ferrou Tô em campo aberto Ele tá vindo Ferrou 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 grandão, velho Eu dei um Dible nele ali Pelo jeito, hein, velho Vou nessa casa Pelo jeito Eu dei um Dible nele ali, mano Ó, tem outra ali, ó Ai, o que foi? Ah, moleque Conseguimos Eu acho que o Jason Deve ter caído, velho Será se o Jason caiu? Boa Sobrevivemos Boa Aê, mano Deixa aquele like aí O Jason caiu Desconectou Caiu, sei lá Deixa aquele like aí Ajuda bastante, galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Beleza, valeu Tamo junto Falou E eu ganhei Fui